Música Fala galera do Youtube Sejam todos aí muito bem vindos ao canal Johnny Balagames Bom galera, nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre esse jogo aí Guardião Sol, vou dizer se vale a pena ou não jogar o jogo, beleza? Bom, estou nesse servidor aí Segundo servidor, mas tem muito mais servidores de jogo, não são só esse, certo? Bom, eu vou entrar aqui no servidor, vou mostrar algumas coisas do jogo aí E bom O jogo no início do jogo, o jogo é bem legal Você vai ver aí que tem vários personagens no jogo, certo? Porém, a partir de um certo momento no jogo, o jogo não empolga mais Você praticamente tem que fazer as mesmas coisas todos os dias E isso acaba que enjoo o pouco, certo? Então aqui você Aqui você tem as missões diárias São as missões que você faz aí No dia, isso aí você completa rapidinho, certo? E você ganha aqui 5 pontos aqui de level Esse ponto de level serve aí para aumentar o seu nível, tipo o nível VIP Aqui você tem as missões semanais Essas missões semanais, elas vão Você vai completando elas Conforme você for fazendo essas missões diárias Aqui você tem as missões semanais Você também vai fazendo elas Conforme você for fazendo as missões semanais E aqui são outras missões separadas aí do jogo, certo? Então vamos voltar aqui Bom, primeiro Vou mostrar algumas casas aqui do jogo Para vocês Esse aqui, a primeira aqui é o baú No caso, o sorteio Você abre o nível de ouro 5 vezes grátis por dia E esse de diamante De 24 ou 48 horas, se eu não me engano Ganhei até um outro herói ali Vou aproveitar e vou mostrar para vocês os heróis do jogo Tem vários heróis nesse jogo Mas vários mesmo Olha aí, vocês podem ver aí A quantidade de heróis que você consegue obter nesse jogo E eu creio que ainda há muito mais heróis aí Para ganhar Porém, eu não tenho certeza se eu vou continuar ganhando esse jogo Porque como eu falei O jogo no começo Você vai empolgando Mas chega um momento no jogo Que começa a ficar enjoativo Até para você aumentar aí o nível dos seus heróis A força deles Fica enjoativo Então eu creio que para você conseguir fazer isso Você tem que gastar dinheiro no jogo Coisa que eu não vou fazer, lógico Até porque eu não curti muito o jogo Bom, vou fazer aqui para vocês as missões diárias Vou mostrar para você o que completa rapidinho Olha aí, conclui 10 fases da aventura Bom, a aventura aqui Ela vai até aqui No capítulo 15, certo? Eu passei até o O 11 O 10 Bom, fui até o 10, né? Porque dou preguiça de ficar passando nessa frente ali E até porque também O nível lá dos inimigos Estão bem fortes Meus heróis não estão conseguindo passar Bom, aqui já de cara Já completei a primeira missão diária Agora vamos à segunda missão diária Que é atualizar equipamentos Atualizar equipamento? Como atualizar equipamento? Você escolhe um herói Bom, esses azuis não vai dar Porque já estão altos esse que dá Vou aqui em atualizar E aumenta o nível aí Desse equipamento dele Bom, ele ficou nível 8 E agora ele já pode mudar de cor Se eu conseguir os itens ali Para estar mudando ele de cor Mas vou mostrar aqui para vocês Que é muita coisa Que você tem que juntar aí Para estar conseguindo Mudar esses níveis Desses equipamentos aí Fica chato também Você ficar fazendo isso Tive que ter um modo mais fácil Aqui são a Outra missão fácil De você completar São as campanhas Bom, uma coisa que eu vou mostrar Para vocês É que o jogo Ele dá bastante Diamante E estamina No caso estamina São esses raizinhos aí Olha aí para você O tanto que eu tenho Que eu tenho 33 Multiplique aí 33 vezes 120 Para vocês verem A quantidade de A quantidade de stamina Que der no jogo Bem provado Se pôr para gastar tudo Dá para aumentar o nível aí De bastante heróis aí Colocar os Melhorar equipamentos Muitos aí Mas Como eu falei Fica chato Ficar fazendo isso Acaba com uma hora Você Ficar sem paciência De ficar fazendo isso Bom, aqui ó Nesse calabouço Você joga Com mais 5 pessoas Para derrotar um chefe Bom, eu não vou jogar ele agora Esse aqui você joga Com 3 heróis seus Contra outra pessoa Também não vou jogar agora Aqui o calabouço dimensional Onde você escolhe 5 heróis Para enfrentar Um monstro Monstros aleatórios E sempre que ele derrotar Esses monstros Você vai ganhar prêmios E sempre que Um monstro for derrotado Você tem a opção Aqui de atualizar Esse monstro Duas vezes são gratos Olha aí Consegui pegar um lenda aqui E aqui em cima Aqui mostra o tempo Que vai demorar Para matar esse monstro Olha aí Vai demorar mais ou menos 3 horas E 22 minutos Para esse time Meio que está na linha Matar aquele monstro Beleza Bom, você pode trocar Também os heróis Certo Nossa, eu vou tirar Esse aqui Cada uma de todas Eu vou colocar Um outro mais forte ali Isso não vai mudar E o tempo Seu time Vai destruir O monstro Bom, o grêmio aqui A mesma coisa Que o clã Esse clã aqui Também está paradão Quase ninguém joga Esse também É um dos motivos Que eu estou querendo parar Não achei O clã é BR E fica meio chato E fica meio chato Jogar comigo Esse clã é até que é BR Mas os caras Não jogam São todos desmorgados Bom, aqui são eventos de troca Essa moeda aqui Você consegue Fazendo as missões Isso acompanha E Elite Isso aqui É você trocar Esse diamante Para conseguir Alguns desses prêmios Para mim Não vale a pena Trocar Porque como eu falei Bastante coisa No jogo Você vai conseguir Pegar Sem gastar nada Bom, vamos aqui A próxima missão diária Vou mostrar para vocês Como é rápido Concluir Olha só Concluir o calabouço 2 z Aqui você pode vir Já usar aqui mesmo Esse item de varrer Aqui Ganha toda hora Também Não precisa se preocupar Em gastar Olha lá Usei os dois ali Então não dá Para não usar aqui Mas geralmente Esse aqui vai abrir Um de cada dia Um por semana Hoje os dois Estão abertos Porque Hoje é Domingo Domingo geralmente Abre tudo Mas o certo É abrir um segundo Outro terço O quarto É igual Que esses vídeos Aqui também Só que esses aqui Abro três por dia Um dia abro três Outro dia abro três Outro dia abro três Mas são todos abertos Porque hoje é domingo Bom, peguei eles Só os de cima Falei Já foi Mais uma missão de área Aqui é o ataque Aqui do Arena Modo Arena Praticamente Tem dois tipos de arena Um que você enfrenta Time contra time Time contra time E o outro modo Lá São Você Estala três Times Para enfrentar Três Times De inimigos Então vai Em cima De três Quanto Três Olha aí Meu time Perdeu Outra coisa Também Que eu não entendo Nesse jogo Porque às vezes Seu time Tem quinze Cara de diferença E perde É Meio bizarro Olha aqui Outro modo De batalha Estou falando Que às vezes O cara tem Altinho Com Com Duas Estrelas Três Estrelas Meu time E E E Ativamente Todos Com Cinco Estrelas E Consegue Perder Ainda Mas Esse evento Eu não Dou muita Ideia Para Esse Modo Aqui Eu não Dou Muito Ideia Para Isso Eu nem Gosto Fazer Isso Como eu Falei Algumas Coisas Legais Outras São Chatas Bom Galera Aqui Você tem A opção De mudar Sua Câmera Tem Três Tipos De Câmeras Para Você Assistir O Jogo Essa É A Primeira Que É Mais Cara A Câmera Que Fica Posicionada Atrás Que Os Heróis Esse É O Segundo Essa Câmera Fica Mais Alta Esse É O Terceiro Que Dá Mais Aquela Visão De Fez O Certo Isso É Ideal Para Jugar Jogo Futebol Né Gosto De Jugar Futebol Com A Reconna Do Sniper Assim Dá Pra Vê Os Jogadores De Lado Igual Estamos Tô Mostrando Os Heróis De Lado Para Não Esperar Terminar Essa Batalha Aqui Bom Ganhei Vamos Voltar Falei Mais Uma Concluída Terceira Batalha Da Turma Aqui Você É Um Ataque Que Você Fizer Aqui Você Já Comprar A Missão Esqueci De Trocar Meus Heróis Então Perdi Então Já Vou Tular Aqui Nem Compensa Esperando Que Eu Sei Que Meu Team Vai Perder Ali Deixa Ver Que Se Deu Não Não Tem Missão Então Eu Vou Tirar Ele Vou Colocar Esses Heróis Meus Que Estão Mais Fortes Aqui Eu posso rezerar aqui uma vez por dia, no caso voltar do início. Aí, beleza? Vamos acabar de concluir nossas missões aqui. Eu só vou aqui investir pontos de habilidade. Olha só, pontos de habilidade dos meus heróis estão praticamente no máximo. Os cães estão ainda e eu estou aumentando, né? Bom, graças àqueles pontos VIP lá que eu falei no começo, eu já posso comprar aí três vezes mais pontos de habilidade, né? Isso aí ajuda bastante para aumentar o nível da habilidade dos heróis. Essa aqui é a última vez que eu compro. Agora não consigo comprar mais, agora eu tenho que aumentar o nível aqui para eu comprar mais pontos de habilidade. No caso aqui eu já tenho 115 pontos. Se eu completar todas as missões diárias hoje, eu ganho mais cinco pontos. E para upar aqui para o próximo nível, eu tenho que ter ali... São 300 pontos para subir para o nível 4. Isso aí é algo que vai demorar. Vou ter que completar várias missões diárias e semanal também, né? Para conseguir concluir lá naquele outro ponto ali. Olha ali para vocês verem. Eu usei aquela estamina naquela hora. O tanto de estamina que já juntou aqui. 556. É por isso que eu falo que o jogo dá bastante estamina. E diamantes também. Bom, até agora eu não mostrou nenhum diamantes. Mas é como eu disse. O jogo dá bastante diamantes sim. E se você souber usar de forma sábio, você não vai ficar sonho. Bom, olha aqui eu completei mais uma missão diária. Bom, igual eu falei. Se você quiser completar a missão diária. É só você seguir ali o esqueminho aqui. Para fazer todas as missões diárias primeiro. O esquem vai se fazendo aqui. Rapidamente você vai conseguir completar aí essas missões. E aí o resto do que você tem, você decide o que fazer no jogo. Você pode ir tentando par outros heróis. E você pode sair e ajudar o que o jogo. Porque eu devido muito que você vai ter paciência para ficar ajudando aqui. Até não sei que horas. Bom. Deixa eu mostrar aqui que as missões diárias eu já consegui completar todas. Olha aí. Agora as missões semanais. Elas ainda... Falta muita coisa ainda para algumas. Algumas aí você tem que fazer, tipo, fazer calabouça 50 vezes. Não sei o que. Isso aí é algo que demora. Tem que obter bônus de missão diária 5 vezes. No caso você tem que completar a missão diária 5 vezes para você conseguir completar essa missão aqui. Ao final, se você conseguir completar as 3 missões, você vai ganhar 30 pontos. O bom de aumentar ali é que você vai poder comprar, aumentar as chances que você tem para comprar pontos de habilidade. Certo? Bom, galera. Como eu falei, já completei as missões diárias. Agora aí não tem mais nada para fazer no jogo. Se eu for para mim continuar jogando, eu vou ter que fazer o que? Ficar o plano herói. Tentar aí ficar aumentando o nível deles. Esses outros eventos que tem aqui que eu não fiz. Isso aqui completa rapidinho e acabou também. Por isso que eu digo que o jogo no começo fica empolgante. O jogo no começo realmente é empolgante. Mas, ao decorrer aí, dependendo do nível que você chegar, você vai desanimar de ficar jogando. Igual no meu caso, que eu estou desanimando de ficar jogando. Estou pensando até em desinstalar esse jogo do meu celular e parar de jogar mesmo. Bom, eu não sei se eu continuo a jogar ou não. Bom, meu credito é isso e vale a pena ou não jogar. Bom, se você tem paciência com jogos nesse estilo, vale a pena sim jogar. Mas, se você não tem paciência com jogos nesse estilo e começa a jogar depois e o jogo fica chato, eu nem indico você a começar a jogar. Porque tem que ter paciência para levar suas coisas. A não ser que você for gastar um abofumpa no jogo aí para aumentar o nível rápido. Vamos mostrar aqui a última coisa que eu vou mostrar aqui. World Boss. Chefe do mundo aí. Difícil demais. Realmente é... É sem noção esse chefe aqui. Meu time quase não faz dano nele. Olha aí, deixa eu ver. Olha aí, deixa eu ver. Olha aí, 9.200. Isso é dano. Isso é vergonhoso, né? Você ficar aqui um tempão jogando o jogo para conseguir fazer isso aí de dano. É algo realmente vergonhoso. Eu acho que eles deviam diminuir o nível desse chefe aí. Porque os caras que conseguem bater aí... É muito forte mesmo. Só os caras top mesmo do jogo. Igual aí. Olha aí para vocês aí. O tanto de dano que o cara causou aí. Aqui não dá para ver o time dele, mas... Isso aí é o top do jogo, né? Aquilo lá que leva a sério mesmo o lugar. Bom, aqui tem o ranking. Olha só para vocês virem. A classificação que eu tenho. 15.776. Tem quase um mês que eu jogo o jogo. Olha aí o primeiro lugar. O tanto de... A força deles, né? No caso aqui, a força não importa. O cara tem... Um milhão. Um milhão. Seto centos e setenta e cinco mil de força. Um milhão. Olha ali a minha força. Cento e noventa e sete. Mil. Misericórdia, né? Então valei que eu sei. Desanimo a jogar. Não vale a pena jogar esse jogo por um tempo. Vamos ver futuramente se eu ver que ele melhorou alguma coisa. Eu posso estar gravando em outro vídeo aí para estar dizendo para vocês aí. Beleza? Bom, mais uma vez eu estou dizendo. Não vale a pena jogar. O jogo é enjoativo. Começa legal, mas depois fica chato. Beleza? Bom, galera. Esse aqui é o meu primeiro vídeo mostrando aí. A câmera aqui. Esse aqui sou eu. Johnny Bala Games. Beleza? Agradeço a você aí que assistiu esse vídeo. Deixe seu like. Se você não for inscrito no canal, faça sua inscrição. Para estar acompanhando aqui aos próximos vídeos. Beleza? Bom, galera. Agradeço a todos aí. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E valeu!